E aí pessoal, aqui quem fala é o Polvi, e eu não queria trazer nenhuma conspiração da natureza, mas finalmente foi revelado a possível data do Eggman Go. Peraí, deixa eu subir essa luz aqui, que eu tô cego. Aí, eu queria falar, hoje eu vou falar e vou jogar. Vamos montar no carro pra vocês ficarem suave primeiro, porque de nave, bom de voar, velozes e furiosos é vida louca. É... é... o jogo provavelmente vai lançar no global, nada mais nada menos que dia 10 de agosto, 10 de agosto, tá chegando, a gente já tá no final do mês, já tomo no dia 26 e vai chegar no dia 10 de agosto. Eu espero que chegue belezinha, rodando liso nos celulares, tanto 32 bits quanto 64 bits. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, meu Deus? São as notícias do jogo? Não quero ver notícia, eu vou jogar uma partida. Tá frio, eu tô tremendo de frio, mas vamos jogar. Vamos jogar uma partida. Vamos jogar um Ah, eu quero ver. Ais E aí, vamos lá. Vamos para a partida. Vamos para a partida. Vamos lá. Vamos lá. Já chegaram três? Como assim chegaram três? O que eu perdi? Ah, tá. Aí. Não. Não me carrega. Ai. Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim. Mas enfim, galera. Esse vídeo foi só para falar a data de lançamento do jogo. Eu espero estar melhor quando lançar. E é isso aí, pessoal. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.